Vamos pra mais um vídeo ainda no ano de 2020, o ano da insanidade. E como é que tá aí? Tá tudo certo? Tá tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar de mais uma loucura aí de 2020. Daqui a pouquinho você vai ver o vídeo aí. E isso que você tá vendo aí na sua tela agora é o vídeo passado, o vídeo que eu postei antes de ontem aqui. Você precisa ver esse vídeo aí e eu quero saber o que você faria se acontecesse isso com você. Você teria coragem de pegar? Você teria? O Lúcio ia atrás de você se você fizesse um negócio desse. Então depois dá uma olhada pra você saber o que que é. Quando acabar esse vídeo aqui, eu vou te relembrar pra você dar um pulo lá. É só você voltar nos vídeos aí que é o vídeo passado. Vamos lá. Se tiver chegando agora, se inscreve aí embaixo. É só clicar aí que é muito rápido e fácil. E você que tá sempre aqui no canal, muito obrigado. Ativa o sininho aí se você não tiver ativado. Fica aí do lado aí pra você ser informado sempre que os vídeos saírem. Vamos lá. Vendo esse vídeo que você já vai ver aí, eu lembrei de algumas pesquisas que eu fiz pro meu outro canal lá, né? De ter visto alguma coisa a respeito de tradições do século XIX. Quando as pessoas faleciam e aquelas famílias que tinham condições de pagar uma fotografia, tiravam ali uma foto da pessoa que perdeu a vida, tirava a foto da pessoa como se ela ainda estivesse viva. Como nessa foto aí que você tá vendo, por exemplo, aí. O garotinho, ele não tava vivo. Esses olhos arregalados aí estão assim porque eles foram pintados depois. Tirava com o olho fechado e depois pintava ali, fazia bolinha e ficava esse olho muito louco aí. E tem até uma foto da senhorinha aí também, foto cabulosa. O cenário também já não ajuda muito. Mas apesar de ser muito cabuloso essas aí, era uma forma aí das famílias guardarem a lembrança de um ente querido como se ele ainda estivesse com vida, como se ele ainda estivesse bem. E esses fotógrafos aí tinham até uma ferramenta pra segurar o pescoço ali do falecido, doideira, ou até pra sustentar o corpo em pé. Alguns casos mais recentes aí. Um boxeador porto-riquém de 23 anos perdeu a vida e a família teve uma grande ideia, né? Colocaram a roupa nele, a roupa que ele usava pra ir pra dentro do ringue, prenderam ele no canto ali da parede, fizeram ali uma espécie de ringue e tal, colocaram uma decoraçãozinha ali, umas correntes ali atrás e o óculos escuro ali, igual um morto muito louco. E as pessoas iam lá tirar foto com ele ou tirar a foto dele. Acabou virando ponto turístico mesmo que por poucos dias. Um outro também que aconteceu em Porto Rico, o velório dele foi em cima da moto, moto que ele era apaixonado. E muitas dessas loucuras aí acontecem em Porto Rico. Se você der uma pesquisada, você vai achar alguns outros casos aí. Teve um outro, esse eu já não sei onde foi, que se casou com uma namorada falecida. Dez anos de namoro. Ele disse que eles tinham planos aí pra se casar futuramente, mas infelizmente ela se acidentou, perdeu a vida. E aí que ele resolveu casar, né? E ela deitada, não vou colocar a imagem aí, não sei como que a plataforma reage a isso, sem vida, vestida de noiva e ele colocando a aliança no dedo dela, né? Aquela frase, né? Antes tarde do que nunca, nesse caso tarde mesmo, né? Essa aí morreu esperando. Nos Estados Unidos, dois soldados amigos, antes de irem pro Afeganistão, fizeram um pacto, né? Se um deles perdesse a vida, o outro ia ter que ir no enterro vestido de mulher. É, obviamente eles devem ter feito isso brincando antes de ir e tal, mas infelizmente um perdeu a vida e o amigo cumpriu a promessa e foi com o vestido verde limão. Foi lá, chorou e tudo, vestido de mulher. Uma chinesa muito doida, o nome dela é Zheng Zhang, sei lá, resolveu fazer aí um ensaio do próprio velório, né? Porque esse evento aí ela não podia perder. Então ela convidou familiares, amigos, pra fazer um ensaio pra ela participar ainda viva do velório dela. Aí ela deitou, colocou flores, tudo, né? Toda cerimônia... Vai entender. E agora a gente vai pra 2020, o ano da insanidade extrema. Às vezes eu acho que eu tô numa realidade paralela. Uma hora eu vou acordar no mundo real. Um homem, um comerciante, no Equador, ele foi assaltado e ele reagiu. Acabou levando três tiros. Não resistiu, infelizmente perdeu a vida, mas parece que, parece que infelizmente foi pra ele. Porque pra mulher dele, eu já não sei. Eu vou distorcer a música do vídeo aqui, talvez fique bem estranho pra você, porque se tocar a música do vídeo eu posso tomar direito autoral aqui do cara que canta esse reggaeton aí, então eu vou pedir pra você dar uma olhada aí na tristeza da mulher do cara. Dá uma olhada aí. Tchau. 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 Viu só como que a mulher dele tá triste? Muito triste. Os amigos e colegas ali, mais triste ainda. Uma tristeza só, só choro, lágrimas, só pranto. Ela dançava e beijava o falecido ali, porque o caixão, parte do caixão tava aberto já. Você já imaginou a sua esposa aí triste desse jeito quando você vestiu o seu terno de madeira? E você já imaginou seu marido numa tristeza, cantando, com o dedinho pro alto, cheio de mulher em volta? Eu não sei não, mas eu acho que eu ia levantar ali igual o Michael Jackson lá no clipe do thriller. Ele deve ter deixado um seguro de vida lindo pra ela e pra ela tá nessa tristeza toda, Eu não duvido de mais nada. Só falta uma invasão alienígena pra fechar o ano. E por falar em fechar o ano, teve também o velório do senhor que amava o período de Natal. Vestiram ele de Papai Noel e colocaram ele sentado. Muito bom. Mas esse da mulher aí no caixão aí, ao som do reggaeton, é muita tristeza pra uma pessoa só. No Brasil também tá cheio de sem noção, né? É só um famoso morrer e realizar um velório público aí que aparece um bando de maluco aí querendo se aparecer. Igual no do Gugu, é maluco vestido de Papai Noel, a plaquinha MC, Zé Cabrita e as Cabriquetes. Cabriquetes, é, acho que é isso aí mesmo. Gente pedindo pra tirar foto com o famoso e os famosos indo lá tirar foto com o pessoal e tal, posando pra foto. É um se vestindo melhor do que o outro, parece que tá indo pra um desfile de moda, um show de ego que só. Mas enfim, esse é o mundo bizarro e a cada ano a gente desce mais um degrau aí em direção ao fim. Diz o que que você achou desse negócio todo aí? Se você estiver chegando agora, vou pedir pra você se inscrever aí no canal. Dá um confere no último vídeo, responde lá. O que que você faria? Você teria coragem? 15 mil. Teria coragem? Duvido. É só você voltar ao vídeo anterior aí que você vai ver. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha uma ótima semana. Que o Senhor guarde você e a sua família. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!